Pega um 180 aqui Porque eu não... eu não... Eu joguei bem de gordo agora Sim, mas tu é bom segurando zona Oi Não sei Cusão, mano Vota na Forja Oxe Que brisa foi essa Vota Forja Vota Forja Eu já tinha votado na mesma bosta Tenta votar aí pra desvotar o meu voto Se é que você me tem Borg, ficamos longe a partida inteira, hein mano Não então Foda que eu não entendo, cara Porque eu tenho que ficar avançado com você E aí? Fico com o que então? Mas esse bagulho de avançado, mano É muito nada a ver, cara Tem que ficar junto de mim mesmo Fica junto Porque assim, dois eu consigo segurar É, eu tô tentando matar devagar, tá ligado? Tentando me matar Só que o foda é que a sua vida não regenera E os caras ficam vindo de monte Morre e volta, morre e volta Não, as duas bandeiras É a mesma distância dos dois lados, tá ligado? Então é muito esquisito aquela porra Aquele mapa Aquela distância que eles usam lá É pra usar naquele mapa da... Dos cavaleiros, onde a gente tipo Fecha esportóis e tudo, tá ligado? Aí o Raider é aquele mapa lá do meu nome Aquele mapa ali é um em cada base Eu acho Caramba, os caras ganharam do gods E a gente tomou o pau do bote Augusto Pera, quem ganhou dos gods? Esses? Esses malucos aí? Não, o outro time Gutierrez, Den, Nathan e... E o Fefe Boa Vamos embora Calma, calma Foi porque eu tava sendo... A B eu não consegui segurar Mas com ordem tu vai ver como vai funcionar Eu acho que é melhor Eu de ordem, eu consigo fazer o papel do Borg Melhor do que na mídia Contestantes, parabéns Contestantes, parabéns Eu prefiro correr no mapa Essa função que eu peguei eu gostei Eu prefiro ficar sozinho numa bandeira só segurando Primeiro que entre eu já mando um xixi Então, vocês dois já estão bem definidos O problema do mid, mano, com aquela no boost ali É que tipo Eu tenho que apastar muito ela, tá ligado? Com Lobringa eu não consigo fazer isso Principalmente com Lobringa eu não paro A questão é, qual base eu seguro? A nossa? A nossa 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 Sempre a nossa A nossa Sempre a nossa A minha é porque pra mim tudo faz Eu preciso segurar as outras Ó, tem dois malucos comigo Tô aqui já Boa, três Ó, o queitei correu no meio Não quer me enfrentar Ah, não, tá bom. Ainda bem. Nossa, mano. O Zadaral Augusto morreu. Olha aí. Boa. Vamos pra base dele, Borg. Zadaral um texto. Tá no fundo dele. Plex morreu? Não, não. Tá com vida? Corre pra ajudar o Plex. Tô. Eu vou ficar segurando aqui o máximo que eu puder. Até você voltar. O Nobush tá indo aí no meio. Ajudou o Plex, você volta. Oi, mãe. Não precisa. Já era. Nem precisou. Vou chegar na rua. Tem dois aqui na frente. Pronto. Eu tô ali no Nobush muito rápido com o O2. É o quê, mãe? Não, cara. Eu vou fazer aqui. Executa. Boa. Chegou bem a tempo, mano. É. Isso aí. Agora vamos ficar aqui, entendeu? É caminho. Deixa eu botar uma manzinha aqui. Faz o seguinte, Borg. Ele vai pegar o Yolo. Ah, ele vai pegar eu também. Qualquer coisa, qualquer coisa, eu subo aí. Vou matar o Nobush aqui, senão ele não estiver aqui. Deixa eu botar. Você para com o Show, J-Dash, R1 agora. Morreu. 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 Acho que tá bom, né? Ok. Vamos lá. Dois a um pra mim, bicho. Dois a um pra mim. Vamos. Vamos. Vamos no meio lá, ô. Desce aí pra B. Desce aí pra B. Desce aí pra B. Caralho, o cara tá jogando muito, ó. Porra. O que o maluco tá fazendo, véi? Ah, deu o pé. Solta o meu pé. Viado. Eu já recupero bem rápido, gente. Pegaram a B. Eu já recupero, já recupero. Vamos lá, vamos lá. Pega Nobush, deixa que eu limpo os mínimos. Ah, você tá terminado. Vocês perderam a área lá. Bora. Bora. Pra C, Borg. Pra A, aliás. Cara. Ó, KC e coisa aqui, ó. Então vamos limpar esses KCs aqui, ó. Borg. Eu tô com um aqui, ó. Eu tô com um aqui, ó. Eu tô com um aqui, ó. Solado. Cadê o João? Tô aqui. Pega aí, João. Tá. Ai. Acabei de sair, né? Acabou. Valeu, garotão. Flex. Oi. Ah, nada. Mano, não passou nem um fantasma aqui até agora. Outro. Boa, João. Tava esperando ele fazer isso. Eu posso sair daqui pra dar uma portinha pra vocês aí? Não, não, não. Atenha-se a estratégia. Tô quietinho. Morre na granadinha então, cara. Morre mais do que pela vida, cara. Ah, cara. A granada foi no fim dele. Ué, pegou em você, tá? Tava, pegou. Ela foi na cabeça dele, ia matar ele. Pegou na hora. Pum. Meu Deus. Meu Deus. Morreu de mim. Tô aqui no Carumont. Tô aqui no Carumont é boa, né? Mais específico que impossível. Tô com três aqui na base deles. Morreu um, morreu um. Nem capaz de levar geral aí, Adriano. Ó, eu vou descer pra você. Vai lá, vai lá. Já levei todo mundo aqui. Não, eu queria que eu... Não. Viu, mano? Foi o personagem que foi feito. Não, agora a gente ficou coordenado também, né? É, eu peguei o Orne. Peguei o Orne. Vocês não jogaram.